Fala galera, Marcos Jaggernaut, estou aqui mais uma vez, vocês pediram, vai então meu protocolo completo de off. Então galera, já tem um bom tempo, estou no off. Eu comecei gradativo, fui aumentando as doses aos poucos, chegando na dose que eu estou atualmente, vou ficar nela por mais ainda 5 semanas, até finalizar esse off. Eu posso dizer que eu comecei usando praticamente todas as substâncias, porém em doses menores e fui aumentando as doses. Então vamos lá, enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de premabolan, boldenona e deca. Iniciei o protocolo com isso aí, depois eu incluí o GH, comecei com 20 Ui por semana e fui aumentando ao que eu cheguei a 60 Ui por semana. O enantato de testosterona eu comecei com 600mg, hoje eu estou em 1.5, que agora eu estou na minha reta final do off, então eu já cheguei na dose máxima por mais 5 semanas agora e aí finalizo o off. A deca eu comecei com 400mg, hoje eu estou usando 800mg, a boldenona foi da mesma forma, comecei também com 400mg, estou usando 800mg. A primabolan e o trembolona também foram iguais, eu iniciei com 350mg, não minto, 210mg e agora já cheguei no 570mg, que é o que eu estou usando atualmente. O básico aí, o principal foi o GH mesmo, realmente o que fez a diferença toda aí foi o GH, que eu nunca usei ele nem em um off, nunca usei em off, sempre que eu utilizei, utilizei em protocolo de cutting. As únicas 3 vezes que eu usei foram em 3 protocolos de cutting, que foi em 2017, 2018, no Olympia e agora eu estou usando num off e inclui agora nessas últimas semanas também o Janabol e o Hemogenin. Então é isso aí que eu estou usando, tenho mais 5, na verdade mais 5 semanas agora de off, vamos ver como é que vai ser isso aí. Tem mais um pouco, aonde crescer mais um pouquinho, mas sempre tentando controlar aí o BF para não aumentar, a pele está fina, estou um pouco retido, mas é isso aí. Off bom, é aquele off que a gente fica retido, mas não fica gordo, né? Estou usando o GH, 60 UI por semana, eu uso ele em dias de treino pontos fracos, que seria perna, eu uso uma quantidade maior de UI. Então eu estou usando 4 UI quando acordo, 4 UI na hora do almoço, mais ou menos, e 8 UI pré-treino. Os outros dias, braço, ombro, eu uso no máximo ali 4 UI pré-treino e talvez mais no dia de costas, por exemplo, eu uso 8 UI. Eu sei que no total dá 60 UI na semana, mas nos dias de perna eu uso mais, não é nada linear. As aplicações eu faço todos os dias, mesmo tendo aí bastante substância que é enantata, eu prefiro todo dia, fica mais bem dividido, fica mais certinho também, mais difícil de você esquecer, se aplicou, não aplicou. Então eu faço todo dia, você sabe que todo dia você tem que fazer aquilo ali, aí não tem erro. Alimentação. Alimentação também comecei comendo um pouco menos e aos poucos que eu fui adquirindo, fui ganhando massa, fui crescendo, ganhando peso, eu também fui aumentando a quantidade de carboidrato. Hoje eu estou comendo 1.200 de carboidrato todos os dias, é bastante comida. Tem dia aí que eu estava usando mais arroz, tinha dia aí que eu chegava a comer 4 kg de arroz. É muita comida, é comida pra caralho. É o contrário do cut, no cut a gente come e continua com fome. No buque a gente come sem estar querendo comer, já está sem fome nenhuma, mas você olha e fala, puta merda, tem que comer de novo e vai lá e come de novo, mas só porque realmente tem que comer. Aí agora que eu aumentei pra 1.200, antes estava menos um pouco, eu comecei ali nos 600, fui gradativamente aumentando até chegar agora nessa reta final que está em 1.200. Aí realmente, pra 1.200 não tem como ficar comendo só de arroz. Então agora também incluí algumas refeições, troquei algumas refeições, estou fazendo uma vitamina de banana com aveia, aí sim eu faço três refeições com arroz e depois faço mais uma refeição de macarrão. Aí já dei uma aliviada porque era só arroz, o arroz começava, né, muito arroz, dá uma enjoada. E fora isso, eu ainda tenho umas 200, 300 calorias livres que eu utilizo ou sucrilhos, sorvete daquele zero gordura, algumas, né, umas balinhas, aí já só pra complementar mesmo, né, essas 1.200 gramas aí de carboidrato macronutriente. Porque é, te falar, viu, é difícil comer isso tudo aí limpinho, bonitinho. Eu até tentei, mas realmente não dá não, viu. Tem que entrar aí essa caloria livre, até por causa do psicológico nosso mesmo também. É, comer uma coisa mais gostosa, né, uma coisa diferente, isso aí também ajuda você a se manter dentro da dieta. E não é nada assim, tipo, nossa, tá comendo bala, não, é normal, tá dentro do planejado, então não altere em nada. A não ser o paladar, que é outra coisa, né, bem melhor, né, comer uma balinha do que ficar comendo só 4 quilos de arroz, né. Os treinos, eu comecei a fazer treino mais pesado, mais com carga mesmo, poucas repetições, mais carga mesmo. Então comecei a utilizar exercícios mais tipo supino, agachamento, são exercícios que são mais de power, né, que é mais de força mesmo. Então eu tô fazendo treinos um pouco mais voltado pra força e hipertrofia, então é sobrecarga mesmo. Não preocupo tanto com a execução, mas obviamente que a execução não é porca. Apenas eu dou uma prioridade a mais pra carga. Talvez no final do treino, se ainda sobrar um restinho de energia, aí eu faço mais um exercício, esse sim, com menos carga, mais devagar, só pra dar aquele pump final, mais repetições, pra bombear o sangue, pra musculatura, finalizar, né, com o pump e junto com, né, a gente fala, ah, bombear sangue por causa do pump. O sangue vai chegar na musculatura, o que tem no sangue? Tem os nutrientes, tem tudo. Então você tá bombeando ali a musculatura com nutrientes, com tudo que você tem a necessidade pra musculatura crescer. Isso aí ajuda bastante. Então sempre que eu posso, no finalzinho do treino ali, eu faço esse exercício a mais, pra dar um volumezinho a mais também ali, um pump e ajudar até mesmo a inchar, né, e crescer a musculatura. Bom, eu acho que é isso e, como vocês podem ver, o resultado tá dando, né? Não é à toa que tá todo mundo comentando aí nos vídeos. Vamos pôr lá atrás. No Olímpia, eu pesei 97 no dia do campeonato, no dia do campeonato não, no dia da pesagem. Voltei do campeonato, teve todo aquele rebote e tudo mais. Mas cheguei a pesar 107, quando eu realmente falei, vou dar início ao off. Mais ou menos 107. Hoje eu tô pesando 125. E com mais uma margenzinha aí pra talvez, quem sabe, mais um, dois, três quilos, não sei. Vamos ver agora, né, incluindo a Janabol, incluindo o Hemogenin. O que que disso aí ainda pode virar músculo, ou não, né, ou água. Então, acho que é isso aí. E depois a gente faz um vídeo aí mostrando um pouco do treino, mostrando um pouco das minhas refeições também. Vocês podem aguardar aí que depois a gente vai fazer esse vídeo aí mostrando um pouco melhor do meu off. Beleza? Valeu galera, deixa o like. Valeu!